Você me consome aos poucos, me faz refém, presa a você eu fico louca, eu não sinto ninguém, às vezes fico sem saída, perco as forças para caminhar, tudo o que faço na vida é contar com a sorte do tratamento e me curar. Pois é, mulherada, olha, vamos cuidar da saúde, cuidar da mama, fazer o preventivo, que é importantíssimo, tá? Porque é uma coisa muito, muito séria. E começar a fazer cedo, não espera o carocinho aparecer para fazer depois. Os casos de câncer de mama têm sido cada vez mais frequentes no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa é de que ao longo do ano de 2017, surgirão quase 60 mil novos casos da doença. O câncer de mama é o primeiro em taxa de mortalidade em mulheres em todo o mundo. A mamografia é o melhor exame para o diagnóstico precoce. Ela é capaz de detectar o nódulo antes mesmo que ele se torne palpável. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura se tornam muito maiores. Atenção, qualquer alteração observada na mama deve ser avaliada por um médico. Daqui a alguns instantes, a paciente, se a mamaria, vai fazer a cirurgia de mastectomia. Ela vai esvaziar as duas mamas e logo em seguida vai colocar prótese de silicone. Quando que você descobriu que você estava com câncer de mama? Foi no mês de outubro. E o que aconteceu de lá para cá? De lá para cá, a médica passou para fazer as quimioterapias, para reduzir o tamanho dos nódulos. E que logo depois dessa quimio, eu faria a cirurgia. Por que foi necessária a quimioterapia antes da cirurgia? Para reduzir o tamanho dos nódulos. Porque era muito grande. Quando que você percebeu que você estava com algo estranho na mama? Eu não percebi. Eu fui num posto de saúde da rede pública, no ginecologista, e ele constatou. Fez aquele exame bem minucioso, né? E foi descoberto. Ele desconfiou. Aí ele pediu a mamografia. A tenente-coronel Taina Perdigão é chefe da mastologia do Hospital das Forças Armadas, aqui de Brasília. E é ela quem vai operar a paciente Selma. Como é que está o estado da paciente? A Selma, ela tem 63 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de mama direita. E nós optamos por fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, para poder fazer uma cirurgia melhor, mais estética. E hoje nós vamos tirar a mama direita dela totalmente. E a mama esquerda não tem indicação de retirada, mas a Selma me pediu para retirar. Hoje em dia, as pacientes, elas têm sempre a ideia de que retirando as duas mamas, elas estão livres da doença. A expectativa da oncologista e do cirurgião plástico é que a mastectomia desta paciente dure em torno de sete horas. Apesar de invasivo, o procedimento é necessário para reduzir os riscos de evolução do câncer. Além de esvaziar a mama direita e a esquerda, os médicos farão logo em seguida a reconstrução dos dois seios, usando próteses de silicone. Esta cirurgia restaura a forma, aparência e tamanho da mama. Foi um sucesso o resultado da cirurgia? Sem dúvida. A cirurgia foi muito bem conduzida pela mastologia e pela cirurgia plástica. Estamos obtendo um resultado bastante satisfatório. É claro que todos esses casos têm muitas limitações, mas proporciona uma recuperação imediata dessa paciente. Ela não sai mutilada, ela sai com uma reconstrução. Ela vai ter que se submeter a outros procedimentos para refinar o resultado. De forma que ela sai e daqui a 30 dias ela está reintegrada à sociedade, à família, com uma vida normal e com a autoestima dela bastante reconstruída e com a autoconfiança dela também sem grandes traumas. A senadora Marta Superci, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, é relatora de um projeto que tem por objetivo atualizar a legislação para beneficiar as mulheres com câncer de mama. Senadora, na prática, como que vai funcionar essa proposta? Olha, hoje nós já temos vários avanços. O primeiro avanço foi a possibilidade pelo SUS das mulheres poderem, quando fazem uma mastectomia, retiram o seio, elas poderem ter uma recuperação desse seio, ter uma reconstrução. Nós mudamos para uma simetrização. O que que é? Não é só reconstruir de um lado para ficar meio parecido com o outro. Tem que ficar exatamente simétrico do jeito que tem que ficar o seio, pequenas diferenças como o seio normal de qualquer mulher que não tenha sido passado por essa operação. Inclusive a questão dos mamilos, que muitas vezes não se dava muita importância e que para uma mulher é importante, né? Para todas as mulheres a questão da estética, principalmente depois de uma operação dessa, é relevante. E nós acrescentamos algo que eu acho que vai fazer muita diferença também, que agora não é só uma obrigatoriedade do SUS quando a mulher é mastectomizada, mas, não só a reconstrução, mas agora pelos planos de saúde privado. Eles são obrigados a fazer reconstrução e a simetrização a qual eu me referi, para ficar exatamente do jeito que tem que ficar. Senadora Marta Suplice, muito bonito esse projeto quando ser mesmo aprovado que está tudo certo. Eu acho a ideia fantástica, né? Que precisa mesmo para melhorar a autoestima das mulheres, né? Se isso for aprovado mesmo, vai ser excelente. Para a autoestima da mulher, né? Eu acho ótima, porque o câncer por si só já é uma doença que afeta muito o psicológico, já é muito ruim e mexe com a vaidade da mulher. Muitas mulheres vítimas do câncer de mama acabam morrendo por falta de um diagnóstico precoce da doença. Isso poderia ser resolvido com um exame simples, a mamografia. O problema é que os equipamentos em que esses exames são feitos são insuficientes para toda a população. Em muitas cidades do país, não existem mamógrafos que poderiam reduzir bastante o número de óbitos por câncer de mama. Se tiver que fazer a mamografia, brigue e vá atrás, porque você não fazer uma mamografia, se for indicado para você, pode ser um caminho muito ruim. Se elas não conseguem fazer o tratamento do tempo correto, muitas são condenadas em virtude disso. Então, ela falta a mamografia, que é o rastreamento, falta os exames de estadiamento quando ela tem o diagnóstico para saber o nível que está o câncer de mama. Elas não conseguem ir pós tratamento cirúrgico, uma fila quilométrica para quimioterapia, uma fila quilométrica para radioterapia, condenando a paciente. Muitas pacientes morrem por isso. Eu acho que o primeiro de todos os passos que nós temos que dar é ampliar a conscientização da mulher. A partir do momento em que a mulher estiver consciente do seu direito e das suas necessidades, ela passa a cobrar do Estado. E aquilo que não foi prioridade no passado, passa a ser. Bom dia, Nicole, aqui do Imagine Suas, com quem eu falo? Acreditar, participar, transformar, humanizar. Esses são alguns dos objetivos do movimento Imagine Suas, grupo formado por jovens que luta para garantir melhorias, tornar ágil e eficiente o atendimento do sistema único de saúde. E entre os nossos objetivos, nós temos a ampliação do protagonismo jovem na saúde pública, trazer o jovem para participar dos conselhos municipais, estaduais e federais relacionados à saúde pública, ajudar o nosso país a atingir as metas do ODS voltadas para a área de saúde e também trazer o jovem para saber um pouco mais sobre seus direitos e seus deveres dentro do SUS. Uma das fundadoras do movimento, Diúlia Prado, idealizou um projeto que propõe mudanças na licitação para o conserto de máquinas hospitalares, entre elas o mamógrafo. Em 2016, eu desenvolvi uma pesquisa em que 37 mil máquinas de exames do SUS, sejam mamógrafos, máquinas de radioterapia e raio-x, estavam paradas por falta de licitações para o seu conserto ou até a instalação. Devido a isso, eu criei um projeto de lei para o projeto Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara dos Deputados, que visava a realização de licitações prévias para o conserto dessas máquinas, principalmente radioterapia e mamógrafo, para a detecção do câncer. Neste mês será realizada a campanha Outubro Rosa, época em que vários monumentos do mundo inteiro são iluminados com lâmpadas cor-de-rosa. O alerta é deste movimento mundial e tem como foco a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O Outubro Rosa foi um dos pioneiros, um mês que se estabelece de combate ao câncer de mama. Então, é um mês inteiro que, em todos os lugares do Brasil, e no Parlamento também não é diferente, nós realizamos atividades relativas a isso, mostrando que grande parte das mortes que acontecem em decorrência do câncer de mama, elas poderiam ser evitadas caso houvesse a prevenção, caso a prevenção fosse mais eficiente. E aí é preciso, em primeiro lugar, antes de mais nada, que todas as mulheres estejam conscientes, porque a partir do momento em que elas têm consciência, elas vão exigir do poder público a possibilidade de fazer, de acordo com o que prescrevem os médicos anualmente, os seus exames para fazer a prevenção do câncer. Acho extremamente importante, tão importante quanto ter os aparelhos de mamografia, porque muitas vezes as mulheres aprendem, através da campanha, a se tocar, a perceber algum nódulo e não tem mamógrafo que ela possa recorrer. Ou, às vezes, o tempo de espera é tão grande que quando ele chega o câncer já está muito avançado. Mas a campanha é maravilhosa, porque a partir disso é que a mulher pode procurar ou até brigar pela sua necessidade de vida. Meu nome é Joana Jäger dos Anjos, sou sobrevivente do câncer de mama e fundei a ONG Recomeçar, a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, para apoiar mulheres também diagnosticadas com a doença, para que elas possam passar por essa fase da melhor maneira. Nós fazemos o acolhimento às mulheres no Hospital Regional da Zanorte, no Agarram. Então, se você, mulher, teve a cirurgia de retirada da mama e deseja fazer a recunção da mama, nos procure aqui no Agarram. O Sistema Público de Saúde oferece essa cirurgia. Inclusive, há uma lei federal que garante as cirurgias de recunção da mama às mulheres mastectomizadas. Então, é muito importante que todas as mulheres saibam desse direito, para que elas possam procurar, para que elas possam ir atrás. Agora nós vamos mostrar onde funciona a ONG Recomeçar. Vamos lá, pessoal? Oi, Joana. Explica para a gente aqui esse espaço, onde é que fica. Então, esse aqui é o nosso espaço de acolhimento. Nós funcionamos no primeiro andar, no ambulatório, dentro do Agarram, do Hospital Regional da Zanorte. E aqui a gente recebe as mulheres para conversar, para tirar dúvidas, para dar informação sobre o processo de recunção da mama, que a mulher chega aqui muitas vezes sem saber nada. Então, a gente fala das técnicas disponíveis e fala um pouco como que poderia ser a recunção dela, o resultado final, as etapas cirúrgicas. Enfim, a gente dá informação e também ouve. Muitas vezes a mulher chega aqui para poder desabafar, querendo falar para alguém de como é que está a situação dela, o sofrimento. Porque, infelizmente, muitas mulheres sofrem muito com a mutilação da mama. E ficam muito ansiosas para poder resgatar essa vaidade, essa feminilidade que foi tão perdida com a mutilação. Tenho peito para tudo enfrentar e não aceitarei. Vou vencer este câncer e livre para sempre serei. Música Música Música